Eu acho que a gente tem que juntar as duas coisas nesse aspecto, porque o jogo é decisivo e quando faltavam sete jogos eu disse para eles, nós temos uma Copa do Mundo pela frente. São sete jogos, então temos que disputar esses sete jogos com esse clima, com essa atmosfera decisiva, porque vai mudar completamente o nosso planejamento para a próxima temporada. E em se tratando de um clássico, isso ainda aumenta mais essa atmosfera, essa demanda mental para esse jogo. Então é isso que nós estamos buscando, para interferir no ânimo e no comportamento dos jogadores para o jogo de amanhã. E por gentileza, Walter fora, Cassio no gol, Wendel não preocupa, ficou trabalhando lá dentro hoje. Isso, o Walter seria arriscado, ele ainda se ressente um pouquinho. O Wendel não tem o menor problema, é o adiantado da temporada, vários jogos. Eu tomando conhecimento agora, é um jogador que jogou muitas partidas, então é natural. O jogador que teve uma lesão de joelho, uma cirurgia, uma contratura, toda vez que ele é muito exigido, em algum lugar ele vai ter uma reação, ele vai mostrar essa fragilidade. Então em alguns momentos aconteceu essa semana com Giovanni Augusto, na semana anterior com Camacho, com Guilherme também.